E ô, Zownitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre o Remake da Kayle e da Morgana de novo. Por quê? Porque acabou de sair as Splash Arts dela e também acabou de sair aqui as habilidades oficiais. O vídeo que eu fiz ontem foi analisando as habilidades das duas campeãs. Então a gente vai ver se eu acertei algumas das habilidades, ou se eu errei, o que que tá mudando, o que que vai acontecer com as nossas queridas campeãs, né? Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele humilde gostezinho no começo do vídeo pra ajudar a gente a continuar crescendo no YouTube, se você gostei ajuda demais. E não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Quer tá sempre atualizado? Saber tudo que tá acontecendo no universo do LOLzinho? Então se inscreve no canalzinho! Bom, meus amigos, aqui a gente tem, né, a Kayle e aqui a gente tem a Morgana. Não sei se essa vai ser a Splash Arts oficial dela e nem da Morgana. A gente vai saber quando a gente chega lá no final da coisa. O pessoal ficou muito frustrado com o design da Kayle. Eu não sei se você ficou tão frustrado. A maior parte dos comentários que eu tenho visto são pessoas reclamando dos gráficos dela. Eu, particularmente, não gostei também. Eu acho que a antiga tá bem melhor. Mas quando a Kayle vai upando, ela vai ficando bonita de fato. Tanto que eu acho que eles se inspiraram muito no Sephiroth do Final Fantasy. E quando eles pensaram na forma final dela, porque ela ganha várias asas, né? Ela tem seis asas, né? A Morgana fica só com essas duas asinhas aí pequenininhas nas costas mesmo. Igual acontece com a Soraka lá, Star Guardian. Eu achei que eles mudaram demais a história das campeãs. Agora elas são de Targon. Elas são filhas do Aspecto da Justiça. Pra você que não sabe o que é um Aspecto, é como se fosse um deus de Runeterra que encarna nas pessoas, né? Por exemplo, a Leona é um Aspecto, a Diana é outro Aspecto, a Zoe é um Aspecto, o Panteão é um Aspecto. Então esses personagens, eles são basicamente deuses, né? Na história do League of Legends. E agora tem o Aspecto da Justiça, que é como se fosse um deus da justiça que entrasse no corpo dessas pessoas. Bom, aqui a gente tem um pouco sobre a Morgana. Não tem nada sobre as habilidades dela, porque a Riot, segundo a Riot, né? Não mudou nada, só mudaram os gráficos. Eles mudaram o Ultimate da Morgana, em compensação. Agora o Ultimate da Morgana ganha velocidade de movimento quando você ulta e vai em direção ao campeão adversário. O que faz com que fique muito mais fácil você acertar o seu Ultimate. Fora isso, não tem informações sobre novos delays nas habilidades, ou diminuir o alcance e coisas do tipo. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre eles terem diminuído o alcance do W da Morgana. E também colocado um pequeno delay nesta habilidade, coisa que não tem atualmente. Essa mudança não tá descrita aqui e a gente vai ter que esperar sair no PBE pra gente ver as estatísticas pra ver se mudou ou não. Eu acho que mesmo que a Riot tivesse mudado, eles não escreveriam aqui que eles fizeram isso, porque não faz muito sentido. Eles comentam que ela ainda é uma campeã boa, tanto na rota meio, quanto na rota inferior como suporte. Então basicamente a única coisa que eles fizeram é colocar um buff de velocidade de movimento no Ultimate da Morgana. Não sabemos se diminuiram o dano, tá? Agora vamos pra Kayle, né? Bom, antes de mais nada, saiba que a Kayle, ela é uma hipercarregadora, ok? E as habilidades dela são bem, bem OP mesmo, então não se surpreenda muito. Ontem eu falei sobre ela ficar diferente conforme o tempo passa, que provavelmente aquilo seria a passiva dela ou uma habilidade do Ultimate dela. Então, é a passiva da Kayle. A Kayle no nível 1, ela é aquela Kayle lá com as roupinhas feias que ninguém gostou, que inclusive tá aqui em cima, essa é a Kayle no nível 1. E aí conforme ela vai upando, ela vai se transformando num anjo, ela perde o capacete, coisa do tipo. Aí vamos lá, quais são os níveis que você muda? No nível 1, você ganha velocidade de ataque quando você vai batendo no adversário. Quando chega no máximo de velocidade de ataque, aí você se transforma em exaltado. Lembre-se disso, de exaltado, porque isso é muito importante lá pra frente, tá bom? No nível 6, você se transforma, aí você provavelmente deve perder o capacete e começar a voar pelo mapa. Bom, nesse caso, sempre que você estiver exaltado, lembra do que eu falei sobre você ganhar stacks de velocidade de ataque? Aí você vai dar aqueles cones. Eu não lembro se você viu no vídeo de ontem, né? Mas quando a Kayle, ela tá exaltada, as asas dela começam a pegar fogo e aí ela começa a bater em área, tá vendo? Ela começa a bater em área. Lembrando que nesse momento a Kayle, ela tá batendo em área, mas ela não está ao alcance ainda. No nível 11, aí a Kayle se transforma em uma campeã ao alcance. Então ela não é mais uma campeã corpo a corpo. E no nível 16, ela sempre estará exaltada. Então ela não precisa bater pra pegar as stacks de velocidade de ataque e aí por diante, né? Ganhar o poderzinho de dar dano em área. E tem outra coisa. Quando ela tá exaltada e no nível 16, sabe esse cone de dano aí? Ele vai dar dano verdadeiro, tá? Então, olha só. A gente tem uma campeã que vai upando, dar dano em área e ainda por cima é dano verdadeiro. Olha que coisa. Isso aqui, gente, isso aqui tá tão OP. Eu não quero nem comentar o quão isso tá OP. Mas basicamente, chegou no nível 16, a Kayle ganha o jogo sozinha. O que é da Kayle, ela conjura um portal que faz um skillshot que vai em uma direção e explode no adversário. No nível 1, né? Ela só explode o primeiro adversário. Quando você vai upando, né? Quando você chega no nível 6, aí ele explode e dá dano em área também. Presta atenção, tá vendo? Acabou pegando ali uma lentidãozinha e um dano na Camille e no Azir. Aqui tá dizendo também que isso tira armadura e resistência mágica do alvo que é atingido. Essa habilidade me lembrou muito a habilidade que é a Tordoa da Irelia. Só que a diferença da habilidade da Irelia, né? É que são dois portais que se juntam. No caso, esse é um só que dispara em uma direção. Eu pensei bastante nessa habilidade quando eu vi pela primeira vez. Não parece ser uma habilidade muito difícil de acertar. E parece que você pode se movimentar enquanto você tá utilizando ela. Pelo menos foi o que a gente viu nos outros vídeos, né? Que eles lançaram. Então, é mais ou menos o W do Kayn quando ele se transforma no assassino. Você pode conjurar ele, né? E sair se movimentando. Depois de um tempo ele vai atingir aquela região. O W da Kayle é a mesma coisa que é hoje em dia. Então, ela cura e ganha velocidade de movimento igual ela faz hoje em dia. Só isso. Não tem mais nada de mais nessa habilidade. O E da Kayle, ela ganha poder no ataque básico dela. Então, o ataque básico dela basicamente vai causar um dano sinistro no adversário. E isso escala tanto com o seu AD quanto com o seu AP. E se você tiver com a Flame, né? Que eles colocaram como a Flame. Eu não sei qual vai ser o nome disso em português. Que é basicamente você upopo nível 6, tá? Aí você vai ter as formas da Kayle, né? Cada uma tem um nome diferente. E essa forma, a Flame, é que você pega no nível 6. Depois é a Rising, aí nível 11. Aí depois Transcendente, que é nível 16. Então, você pegou, chegou no nível 6. Essa habilidade do E da Kayle, ela vai ganhar um poder um pouco diferente, né? O seu próximo ataque ranged vai basicamente explodir o adversário. E causar um dano bem considerável, ó. Presta atenção. Esse dano aqui é um dano bem considerável. E é sempre o seu ataque básico. Então, basicamente, você vai dar um dano alto no adversário. E depois que você tiver no nível 6, vai dar um dano alto no adversário em área, ok? E o Ultimate da Kayle continua sendo o mesmo Ultimate também. Vai deixar o pessoal imortal. Vai colocar a bolha. E quando terminar o Ultimate, ele vai explodir, causando um dano insano em área. E é um dano bem alto mesmo. Como você pode ver, ela ulta o Garen. E olha só, eu quero que você preste atenção. Olha a vida dos campeões. O Arick tava full praticamente. Tava com 90% da vida. Ficou com metade. O Lucian também perdeu metade. E é muito insano isso aqui. Tem uma habilidade dela, que eu acho que é o E. Eu não sei qual era a habilidade. Se era o E ou se era passivo. Mas ele dá dano baseado na vida do adversário também. Então, você tem habilidade de execução. É o E dela. O E dela dá dano baseado na vida do adversário. Então, quando você der um E com o adversário com pouca vida, você pode executar este alvo. Bom, esse é o kit completo da Kayle, né? E não tem o kit da Margana, porque como eu falei pra vocês, não mudaram muita coisa. Mas enfim, gente, sério. Essa campeã tá muito OP. Essa campeã tá ridiculamente quebrada. Eu acho que, tipo, basicamente não tem campeão mais forte que a Kayle atualmente no final do partido. Não existe campeão que possa enfrentar essa campeã no final do partido. Dependendo das estatísticas dela, ela pode ser balanceada. Porque aí o jogo dela vai ser muito lento. E aí vai meio que compensar o poder que ela ganha no final do partido se ela não conseguir chegar lá. Mas, sinceramente, ela tá me parecendo a melhor hipercarregadora do LoL em todos os tempos. E isso é porque faz muito tempo que a Riot não faz um hipercarregador, né? Qual foi o hipercarregador que foi lançado no LoL? Pior que eu nem lembro, viu? Mas agora a gente vai ter outro hipercarregador e a Kayle tá muito forte, sinceramente. Vamos dar uma olhada nas splash charts dela, né? Que eu não sei você, mas eu tô muito curioso pra ver. Eu não gostei muito dessa imagem especificamente. Ontem, aí eles vazaram, né? A Riot Brasileira, inclusive, né? Acabou vazando essa imagem lá no Twitter. Achei que a Morgana ficou bem bonita. Mas ela ficou bem jovial também. Ela parece uma personagem daquelas séries, sabe? De adolescente. Eu tava assistindo Pretty Little Liars e parece muito com uma personagem de lá. A Kayle, por outro lado, já falei pra vocês que eu não gostei muito. Aqui a gente tem as outras splash charts, né? E as outras skins dela. Eu acho que essa daqui é a Kayle Veridiana, né? Que é uma skin que, se eu não me engano, é legado. Eu não tenho certeza, mas é uma skin bem antiga dela. E aquela Morgana dos Espinhos. Sempre as duas conflitando uma contra a outra. Essa skin ficou linda, cara. Nossa, ficou muito bonita mesmo essa skin da Kayle. Eu achei ela muito bonita. Eu não sei quais seriam essas temáticas aqui, mas eu quero saber qual será a skin que eles vão mudar da campeã. Porque provavelmente eles vão ter que mudar aquela skin dela que ela não tem a máscara, né? Ou será que é essa daqui que ela não tem a máscara? Não, essas asas éterias, né? Essa Morgana aqui eu não sei qual é de verdade. Essa daqui é aquela Kayle que ela tá com a armadura de batalha, provavelmente. Vamos ver. Essa daqui é a Kayle Asas Éterias. Tá bem bonita. A Kayle Juíza, que é uma skin ultra rara. Ninguém vai ter essa skin, só eu tenho. Sei. Que é basicamente você ter jogado na primeira temporada. Aqui é aquela skin que ela é... Tipo, da praga. Não sei explicar direito. Ela faz matemática junto com o Nocturne com o... O Singed não mudou muita coisa, na minha opinião. Mudaram só as asinhas da Kayle nessa skin, né? Essa daqui ficou muito bonita. Isso aqui vai virar meu próximo papai de parede. Já tô roubando. Essa skin também tá muito interessante. Caraca, meu. Que... Pior que eu não sei, cara. Quais são essas skins. Eu não sei qual seria essa skin da Kayle. E essa daqui também. Tá muito bonita. Nossa, gente. As splash arts da Kayle tão muito bonitas nas skins, viu? Eu posso não ter gostado aqui da splash art oficial, mas... Essas splash arts estão muito lindas. Principalmente essas daqui. Vamos dar uma olhada na Morgana. O que eles mudaram nela? Aqui tem a skin dela bruxinha. Pelo visto, não mudaram muita coisa. Mudaram as asas dela, né? Que é a parte que mais mudou. Fizeram os detalhes no rosto dela. Essa skin aqui é aquela Morgana que ela usa um monte de cintos, sabe? Cyberpunk. Tá bem diferente. Tá melhor, na minha opinião, a splash art. Essa aqui é aquela Morgana que é do Festival Lunar. Deixa eu ver essa daqui. A padeira, né? A padeira é uma que tava precisando de um remake, sinceramente. A cada skin. E aqui a vitoriosa, né? Que a gente já tinha visto, né? Inclusive porque a Riot meio que vazou um pouco isso quando eles fizeram os prêmios da temporada. E aqui você tem a Morgana vitoriosa. Bom, não tem muitas diferenças, né? Agora a pergunta que fica, né? Eu vi que tem várias dessas skins que as duas vão ter relevância. Porque eles estão juntando bastante as duas, né? Querem que a gente saiba que as duas são irmãs. E que nem o Rakan e a Zaya, né? A gente imagina o Rakan e a Zaya sempre como um duo, né? E no caso da Morgana e da Kayle também como um duo agora. Pelo menos nas skins que as duas vão compartilhar. Será que elas vão compartilhar mais skins? Será que vai ser igual o Rakan e a Zaya que quando saem uma pra uma vai ter que sair pra outra também? Bom, aí só o tempo vai dizer. É bom, gente. Essa daí é a Morgana e a Kayle. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Você gostou da Kayle? Tô muito curioso pra você ver. Inclusive por conta da discussão que isso tá gerando na internet. Escreva aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê mais tarde porque eu tenho uma notícia importantíssima pra dar pra vocês. Beijo, Cláudia.